Caros amigos, estamos diante de um momento crucial na política brasileira, onde as peças do tabuleiro se movem de maneira inesperada. A reunião entre Bolsonaro, Tarcísio e Lira é um verdadeiro fenômeno, capaz de abalar as estruturas do sistema. Para Lula e o ministro Alexandre de Moraes, essa situação representa um desafio ainda maior. O sistema político, do qual tanto dependem, parece estar prestes a enfrentar uma reviravolta que poderá deixá-los à margem do jogo. A análise detalhada dessa reunião e suas implicações será trazida pelo nosso estimado Alexandre Garcia, que nos guiará por entre os meandros desse acontecimento e nos fornecerá em sites valiosos sobre os desdobramentos que podemos esperar. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. A emenda constitucional da criminalização de qualquer quantidade de droga passou muito bem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ontem à noite jantaram Tarcísio, Lira e Bolsonaro. E mais, a confusão no União Brasil, a extradição de Alain dos Santos, que os Estados Unidos não dão, e muitos outros assuntos da política mais antes disso. Bom, o Banco Central do Brasil foi escolhido o melhor banco central do mundo pela revista Central Banking, eu acho que é, Central Banking Magazine, o melhor do mundo. Obrigado, Roberto Campos Neto. Obrigado, Congresso Nacional, que deu autonomia ao Banco Central, que está protegendo a moeda e o crédito aqui no Brasil. Nosso vizinho do Sul, na Argentina, com toda a inflação imensa, baixou a taxa básica de juros, o Banco Central argentino agora. depois do desempenho desses primeiros meses da administração Milley. Em dezembro, a inflação era 25% ao mês. Esperava-se para fevereiro 15% ao mês, já reduzindo. Foi menos, foi 13% ao mês e Milley festejou. Queria mostrar para vocês aqui um livro do Milley, chamado O Fim da Inflação. Ou seja, ele escreve e faz. Esse livro já foi editado agora. Por que agora? Porque está em cima. A LVM, a editora LVM, o Clube Ludovico, eu estou no Clube Ludovico. Põe lá a leitura do que interessa na mão da gente. Olha, belíssimo livro contando o que ele está fazendo para combater a inflação argentina, com a decorrência ainda de todos esses anos de populismo na Argentina. Mas tem outro aqui. Olha só que encadernação. Capa dura, né? Como se diz. Isso aqui tem a história do Visconde de Cairo, esse baiano que brilhou desde a chegada do príncipe regente em 1808. Ele, inclusive, recomendou a abertura dos portos para as nações amigas, a abertura do Brasil, o liberalismo. Atuou muito formando princípios econômicos básicos da nossa cultura brasileira. Esse também é outro produto do Clube Ludovico que eu recomendo. Olha, e tem lá um... Vejam aí o link, o site do Clube Ludovico. E tem uma oferta que tem um rótulo aí de Garcia 50, que dá 50% no primeiro mês. É R$ 59,90 por mês a assinatura, mas tem um tremendo desconto para quem comprar mais livros, além do que recebe muito bem encadernado, muito bem empacotado, com marcadores de páginas sensacionais. É um prazer muito grande a gente fazer parte do Clube Ludovico. Uma iniciativa da editora LVM. Bom, gente, a Comissão de Constituição e Justiça tem 27 senadores lá no Senado. Só quatro foram contra. E agora, o projeto de emenda à Constituição, que diz que é crime o porte ou a posse de qualquer quantidade de droga ilícita, agora vai para a votação no plenário. E o autor da emenda à primeira assinatura é o próprio Rodrigo Pacheco. Já disse que vai fazer cinco sessões regulamentares para aprovar e mandar para a Câmara. Inclui o inciso 80 do artigo 5º. É cláusula pétrea. Que pode receber, não pode suprimir, nem pode alterar. É cláusula pétrea. Direitos e garantias individuais. Dizendo isso. Isso confronta com o que o Supremo estava decidindo lá. Vamos ver o peso da maconha e tal. Claro que vai seguir o que já diz a lei, o viciado, o usuário, que talvez não seja viciado, mas que está contribuindo para o traficante comprar armas e munição. Ele vai ser tratado com... É crime, então ele vai ser tratado com prestação de serviço à comunidade, com internação para se recuperar, com pagamento de cesta básica. Já o traficante vai em cana mesmo. Bom, uma outra novidade do dia, ainda nessa área, e eu acho que eu deveria ter anunciado lá no início, porque eu acho importante. É um país com instituições sem freios. Toda vez que você ouve alguém falando em divisão dos três poderes, na... vamos chamar de equação, na definição de Montesquieu, para haver equilíbrio entre os poderes, que é um sistema de freios e contrapesos. Só que o contrapeso, o freio, não estão funcionando, que é o Congresso Nacional. Está muito cândido, para a gente usar um eufemismo. E aí tem instituições aí que estão desenfreadas, indo por cima da Constituição, dos direitos e garantias individuais, de questões comezinhas do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito. Meu Deus! Eu acho que isso é, talvez, a coisa mais preocupante que nós temos hoje aqui nesse país. E tem uma outra... Tem outras questões aí, né? Vocês viram o que aconteceu entre Gilmar Mendes e André Mendonça, né? Gilmar Mendes deu lá em uma entrevista na televisão. Agora, é a triste, tristíssima moda de ministro do Supremo dar entrevistas. E ele falou, usou um termo, anarcomilícia evangélica. Aí o ministro André Mendonça fez uma nota também pública, tão pública quanto a televisão, dizendo que se generalizou é grave, discriminando, é uma fala preconceituosa, que discrimina e é dirigida a uma comunidade religiosa. Aí Gilmar Mendes anunciou que já falou com ele, que está disposto a esclarecer, que não foi isso que ele quis dizer, que pode conversar com as lideranças evangélicas, que não é nada disso. Agora, eu digo o seguinte, que no tempo em que juízes falavam só nos autos, isso jamais aconteceria. Bom, os Estados Unidos negaram a extradição de Alain dos Santos. A Folha de São Paulo é que está revelando aí detalhes que a gente não soube de coisas que já aconteceram há mais tempo. Que foram autoridades brasileiras conversar com autoridades americanas e mostraram lá um vídeo do Alain dos Santos com tradução em inglês, legendas em inglês, segundo os brasileiros, proferindo palavras que seriam calúnia e injúria contra as autoridades. Os americanos ficaram olhando e disseram, uai, mas são só palavras. Ele não fez nada. Isso aqui é liberdade de expressão. aqui nós não temos crime de opinião. Aí faltou o brasileiro dizer, nós também não temos, está na Constituição, também não temos. O inciso quarto do artigo quinto diz que é livre a manifestação do pensamento vedado anonimato. O artigo 220 fala na liberdade de comunicação, fala na vedação de qualquer tipo de censura, mas, como eu disse, a gente tem coisas estranhas. E aí, por fim, queria registrar que o ministro Moraes concordou a um pedido da defesa de uma senhora que vai se submeter a uma cirurgia de câncer. Ela está com tornozeleira. A tornozeleira não pode entrar na sala de cirurgia, que talvez tenha que ser acompanhada por exames de tomografia, ultrassom e tal. A senhora Carina Rosa dos Reis de Araxá.